Música Estalásia Banda Estalásia Banda Vem o que vier Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Vem o que vier Estalásia Banda Ouve bem e me presta atenção Sabe que Estalásia é meu gueto e eu tava com essa nova canção O povo só fala não ajuda No fundo quem fazer confusão Cê desta nada é tradição Não quer um engarrafamento Porque conosco o bode é o inão Opa, não vale vale então Cê da gelas cuia ou não Você pode se bater com eu porque o pai tá no novo maridão Cadirima, fiquem atrás porque confusão comigo aqui não Vou falar um pouco da minha banda Estalásia Banda Estalásia Banda Quem é do meu gueto grita oi Oie Não para vem cantar comigo Porque é novo o hino da nação Muitos fazem coro de bolho mas gostam bem da minha canção Eu tenho orgulho desse gueto Apesar que muitos modeiam Mas eu não levo muito esse a peito Muito esse a peito Não para vem cantar comigo Esse é o novo hino da nação Agora vem dar o toque Vamos dar o toque Porque esse é o novo toque Do meu gueto é mudado aqui Que se retira Porque esse é o novo hino do gueto Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Vem o que vier Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Estalásia Banda Vem o que vier Estalásia Banda 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 Só se lava a luz da Tome O está ligado Olha a turma do aperto Os meus filhos queridos É Diana e o Mendilson DJ Roupa Nova Fecha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto